Para vender software, você não precisa perder muito tempo estruturando o processo de vendas e nomeando as pessoas-chave dentro desse processo para você conseguir atingir o resultado que você espera para a sua empresa, crescer dentro desse potencial que você tem na sua região ou no Brasil inteiro e, tampouco, disputar, inclusive, projetos de empresas de grande porte, participar do processo de seleção de escolhas de tecnologia, que é o seu caso, que você sabe que você pode chegar lá. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para você quais são as etapas mais importantes de um processo de vendas. A primeira etapa é a etapa de estratégia de marketing, o marketing de conteúdo, estratégias de marketing digital, propagandas nas redes sociais que você pode fazer. À medida que você vai colocando essas propagandas para rodar, você vai conhecendo os conteúdos que mais engajam, que mais trazem leads para dentro do seu funil de vendas e, a partir desse levantamento, a partir dessa construção de listas de leads, você coloca esses contatos num processo de qualificação. Ele sai do funil de marketing e entra no funil de vendas, onde uma pessoa, um pré-venda, pode entrar em contato, fazer uma avaliação para saber se aquela conta tem fit com o seu negócio, ou seja, tem aderência com o tipo de cliente que você quer trazer para dentro de casa e, a partir dali, você coloca na mão de um vendedor para ele poder fazer a qualificação, levantamento de necessidades, análise de aderência do seu software, da sua tecnologia, por mais que você desenvolva, inclusive, softwares específicos ou aplicativos. Então, todo esse processo, na verdade, ele não precisa iniciar na sua empresa para você começar a estruturar agora o seu processo comercial, montar um time de vendas. E é sobre exatamente esse processo de construção e amadurecimento da sua estrutura comercial, da sua estratégia, tanto de marketing digital, marketing offline ou até mesmo de vendas, que eu quero falar com você no próximo evento que eu vou fazer, onde eu vou mostrar o passo a passo de como é que você pode montar um time comercial, treinar essa galera, amadurecer esse processo na sua empresa, indiferente também do nível de maturidade que você está, se você está começando agora a sua empresa ou se você já é uma empresa que tem uma equipe, tem agências, inclusive, desenvolvendo peças para você, seguindo esse passo a passo, com certeza, você vai ter mais resultado, mais rápido, porque eu sei que, na verdade, você assume muitas atividades e aí a recompensa, a sua responsabilidade é fazer com que essas estratégias que você está tentando aplicar na sua empresa, tragam resultados em curto espaço de tempo. Então, eu quero convidar você para participar do nosso webinar, usando aqui esse link, que é o vendadesoftware.com.br barra EAD e lá dentro, inclusive, eu quero convidar você para fazer já o primeiro vídeo, a primeira aula de conteúdo que tem lá dentro, porque é um diagnóstico da maturidade da sua estratégia dentro da sua empresa, estratégia comercial, estratégia de marketing e estratégia de marketing digital. Só essa planilha, só essa análise que você vai fazer, a partir dali você já consegue, inclusive, montar um plano de ação e eu vou pedir, então, que guarde os resultados. Lá dentro do EAD tem uma forma que eu explico e eu vou falar para você por que é importante você guardar esses resultados para participar do nosso webinar que vai acontecer na próxima quinta-feira. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado. Se quiser, marque a pessoa que você considera que precisa assistir esse vídeo, precisa receber essa recomendação e a gente se vê lá dentro do webinar, então. Um grande abraço e até lá!